Bom dia pessoal, pessoal do grupo, é o seguinte, as minhas abelhas estão acontecendo nesse momento um enxame tá acontecendo enxameação das abelhas então, vou mostrar pra vocês aqui, aqui é a caixinha mesmo, matriz olha só, tem abelha aqui pra todo lado, olha, abelha voando aqui pra todo lado agora vamos ver, lá está a outra caixa, eu quero, a minha intuição é que elas enxameam nessa outra caixa aqui que está vazia, está só na espera e de acordo que eu estou vendo, vai dar tudo certo vou mostrar aqui pra vocês sua gravação está escura porque o tempo está fechado pra chover elas não aceitaram esse furo que eu deixei na frente elas não aceitaram esse furo daí, elas foram lá pra trás, lá pra trás eu deixei um cantinho no canto da caixa de cima eu reabri um furinho pra ver se elas enxamejam nele e eu vou já mostrar pra vocês olha pessoal, tem abelha aqui pra todo lado, é porque elas são muito pequenas e ainda não dá de ver muito agora eu vou mostrar pra vocês aqui, elas estão querendo elas estão tomando de conta dessa outra aqui, elas já viram que é um lugar adequado pra elas morar olha, é nesse cantinho de cima aí, ó é esse cantinho de cima aí que elas estão chameando pra entrada da caixa a entrada delas vai ser aí nesse canto na parte lá da frente que eu mostrei o outro furo elas não aceitaram, lá elas tampam elas vão tampar com a cera delas próprias agora eu vou vou subir aqui um pouco aqui no muro pessoal e mostrar de cima, a parte de cima como elas estão entrando pra dentro da caixa só um momento aí pessoal aí é o canto que elas estão entrando, ó olha aí, ó aí que tá o outro furinho que eu fiz que elas vão entrar nele aí estão entrando por ele pra dentro da caixa olha acredito eu que a rainha já está aí pra dentro já e elas estão estão entrando olha aí, ó tá vendo aí, pessoal? tá tranquilo aqui, ó tá vendo aqui olha aí, pessoal? fica com o tio galê, ó pega essa porra aqui, cara aí tá foda, velho olha aí, velho olha aí, vem aqui Pensa nos bichos bravos, esses beijos na flor Olha aí pessoal, tem uma abelha ápice aí no bebedouro dos passarinhos E olha, vou botar aqui para a abelha E olha aí pessoal, tem muito Essa abelha eu peguei ela, fiz a captura dela no mês de dezembro do ano passado Eu fiz a captura Mostrar aqui mais um pouco dos meus passarinhos, meu observatório de pássaros Olha aí pessoal Eu estou pertinho pessoal É isso aí pessoal Olha aí É isso, só uma pequena gravação que eu fiz, muito obrigado Muito obrigado quem estiver assistindo Ou quem assistiu E quem curte a natureza Deixa um like aí no vídeo aí para ajudar E me incentivar A fazer mais conteúdo do tipo para vocês aí Valeu pessoal, até mais Até o próximo E aí 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 E aí